Cara, eu queria pedir desculpa pra vocês por causa do subiço É porque eu já não sei pra vocês que essa aqui é minha casa nova, né? Só que esse aqui não é o meu estúdio novo O meu estúdio novo, ele tá terminando de fazer Eu comprei microfone pica Eu comprei tudo mais pica do mundo pra voltar a fazer esses cortes funcionar Não, eu não vou reagir um vídeo por dia, eu vou reagir vários, tá? Então, peço desculpa Já já a gente volta 100% a quase Eu não vejo a hora de poder mostrar a casa inteira pra vocês, tá? Isso aqui é só um escritóriozinho, beleza? Bora pro vídeo? Ai, meu Deus do céu, eu não vejo a hora de voltar Bora! Ela descobriu toda a verdade do Zanella Por que o somzinho tá baixo? Pronto É certeza que o Zanella foi pra Cascavel pra ver a ex Ó, a vá A gente tava imaginando coisas e tal Mas agora é fato que a gente tá vendo aqui A gente viu as gravações, a gente viu tudo Tipo isso Exato Pois é, a gente tem que conversar sobre isso O Zanella tava indo muito bem, mano A Gi tava tão apaixonada por ela Por ela não, né? Por ele Vai daí o tonto sai com a ex Homem é tudo burro mesmo, né? Ignorante Daí depois reclama do Ian dar em cima dela Deixa o Ian ficar com a menina então Se você quer a Manu Deixa o Ian ficar com a Gi Quem concorda deixa o like Só pra provocar o Zanella Porque daí ele começa a ver a situação Ele começa a ver que o pessoal tá dando like no vídeo Daí ele se preocupa com a menina, entendeu? Só por isso mesmo É, fechou Tipo, por que que em um canal tá saindo uma coisa e em outra Justamente por causa disso Por causa das ordens de postagem mesmo, né? O tempo é diferente, mas... Nossa, eu não tô acreditando, velho Não, a gente tava pensando nisso, mas torcendo o contrário, né? Mas aí... Cara, pior que assim, tá claro Tá claro que é uma recaída pela ex É, a gente tem já algo próximo Aqui Ai, desgraçado Tá louquinho pra voltar pra bondarinho, né, ô Caião? Eita, Caião Esse aí é um... Desde que eu cheguei em Londrina é um vai e vem da peste Não sabe se gosta, não sabe se ama Ou se odeia Puta, esses dias eu trombei os dois Do nada No meio de uma conversa Menina fala assim Meu Deus, achei que era o Seu Madruga Esse é ridículo O ex dela O ex Xingando o ex na frente de todo É um amor aí que não tem explicação Tá falando que eu voltei por causa da minha ex Voltei de viragem direto pra cá Mas a grande questão Nossa É qual? A Gi A Gi já sabe Será que é a Gi? Eu acho que não Porque ela tá ali dançando Ela tá com um sorriso no rosto Ela tá mexendo o celular aí Ela tá com a coreografia dela Elas estavam todas dançantes ali e tal Eu não sei se ela sabe Eu acho que ainda não Mas eu não sei nem o que fazer Porque putz, eu vou chegar de novo Oxi Tem duas pessoas que compram igual ou eu tô louco? Eu não sei o que fazer Porque parece que toda vez eu chego com notícia ruim Quando eu falei que o Zanel não vinha Cara, mas é que você Você é o líder, cara Não vai ser o Caio que vai Para, sério Essa parte não é boa de ser o líder, não É do Caio, pô? Nossa Deixa que eu conto É melhor você contar do que ela ficar sabendo Por vezes Mas de fato ela não sabe Ela tá feliz Que isso? Nossa, vai ser péssimo Eu já peço desde já Desde já Pra vocês nos comentários Colaborarem com a Gia Provavelmente ela vai Ela vai ficar Avalada Exatamente Não sei se é ruim Você vai ser bem como é isso, entendeu? Vai ficar triste Você sabe Você sabe Ah, cara Eu não vou estar Eu já se fazer de vítima lá, lógico Porque eu vou falar um negócio Você preferiria Se, por exemplo Você fica sabendo que a Bondario tá Ficando com alguém Você preferiria Descobrir na net Ou Nossa Não vou O Resende está envelhecendo Ah, papaputa que pariu Ou que eu falasse pra você Honesto Eu prefiro que é um amigo Um amigo Mesmo É um amigo próximo Tá E se você Cara, imagina Você descobre que é corno Em site de fofoca Ou na internet É mil vezes pior Deve ser terrível Você preferiria que eu falasse pra Bondario Ou que ela descobrisse na net Você é muito mais amigo meu Então você guardaria pra você Ah, então dá Bota o ratinho Lá vem Agora Pelo jeito não Ai, velho Eu não sei nem como que eu falo isso pra vocês Tipo, chato Falar um negócio disso É coisa ruim Você viu que a gente tá gêmeo? Eu vi que vocês estão gêmeos Mas eu acho que não é o momento de falar de gêmeos Eu acho que o gêmeos é doitado O que aconteceu? O Zanel, ele foi pra Cascavel Acho que eu já entendi Pra, pra A gente descobrir que ele foi realmente pra, tipo Ver a ex dele Assim, a gente tava na dúvida A gente tinha Bondario tinha falado que talvez poderia ser Mas agora é certeza Acabei de... E agora, o que que você faz, Giovanna? A gente tava certo, né? A gente se pôs isso desde o começo Mas ele foi mesmo pra ver ela Hã? Ele foi pra ver ela Claro Eu vou ser deduro Não foi pra ver Mas Ele fez merda Só de ter dado em cima Só de fazer tudo Já é traição Eu sei que é triste Eu sei que é difícil falar isso Mas, ó, Giovanna Você aqui, ó Tomou Gaia Véi, eu prefiro falar pra você já Do que você ficar, vem, depois E... E... E é pior É pior Pelo menos o Caio falou que ele preferiria Que um amigo contasse Que é melhor saber dos amigos Do que eu do... Você que sabe, velho Tipo, eu... Eu só vim falar... Não sei se é uma boa ideia, não Eu só vim falar... Você tá melhorando agora? Você vai olhar isso aí? Eu só vim falar pra... Ah, agora já era, né? Agora tem que olhar mesmo Calma aí, você viu? Então ela gosta dele Não era pro Rezende ter falado Era pro Ian ter chegado lá e falar Que daí ela... Ah, Ian, você tá sendo um amigo tão bonzinho, né? Ai, deixa eu passar a mãozinha aqui Nessa bundinha de macaco Aqui na sua cabeça Já tá aí, os canais Já tá, tipo... Ai, que delícia Mas aqui tem as meninas pra estar junto Imagina uma pessoazinha Melhor, mas... Ela tá chorando Putz, cara Que tipo... Horrível, né, cara? Nossa, situação... Ah, qualquer um ficaria assim, né? É, velho Mas é porque... Eu não sei nenhum... Eu não sei o que falar Por quê? A questão é que eu não sei real Se o Zanella teve uma recaída Ou não Eu não sei se... Se ele sempre gostou Da... Da... Da Manu De qualquer forma O cara tem ido lá Mas a NU? O Lelando A gente nem ia gostar nunca, né? É, então... Mas a gente ia incomodar ela De qualquer jeito Agora, uma parte que eu não tô entendendo É essa parte aí Que eles não... Não tava sabendo Da do outro, né? Tipo, a Gê não tava sabendo Que ele ia já Porque, tipo... Ela não tava nem imaginando Que ele ia já Vai fazer o melhor Cara, vê lá Você é melhor Cara, você tem acesso É, Pedrão Rodou Rodou Mas, Gê, é... É uma coisa que você já... Pra onde você tá olhando, criança? Eu sei Eu não tava, cara Pro buraco da parede Que o Pedro não reforma... Eu não tô ficando chorando Né? Olha quanto... Ô, Pedro Ganha tanto dinheiro do YouTube Não reforma a parede? Tá de sacanagem Sujeira de mão Não... Não adianta você ficar... Não, eu não esperava por isso Eu não esperava Porque ele falou que ele mudou Que isso, que aquilo E agora ele voltou Do mesmo jeito Ele acha que... Que as pessoas não têm sentimento Eu ia só não ficar olhando Agora evita Tipo, silencia Não vê mais nada Entendeu? Calma Tudo passa, sabe? Tipo... Acho que... Você não deve ficar olhando Deve voltar a silenciar E tá tudo certo, cara Ela tava silenciada Por isso eu não viu É, por isso que ela não viu Ela tinha silenciado Mas eu faço a mesma coisa Quando eu não quero ver Tipo, alguma coisa Silencia por sua vida Mas não adianta você ficar Agora desse jeito Amiga, você tem que entender Que tudo passa Ele não vai ser nem o primeiro Nem o último Que vai fazer com você Eu tava gostando dele Eu tava gostando dele Eu sei que você tava gostando dele Mas... Eu não achei que ele fosse Fazer tudo isso Que ele tá fazendo Que ele fosse de novo Brincar comigo Amiga, não é a primeira vez Que você vai se decepcionar Isso sempre vai acontecer E você ainda tem 19 anos Ah, mas eu não queria Que meu primeiro relacionamento Fosse assim Cara, eu tava me entregando tudo De verdade Tipo assim, eu tava Dando no máximo Esse é o nosso erro Mergulhar de cabeça Agora, amigo Eu acho que você tem que parar De olhar e esperar Já quer A gente faz alguma coisa hoje Não adianta Papo de mulher é foda, né? Agora deve estar Usando nela E os amigos dele Falaram assim O Rafião Cachorro Vamos no pera hoje Cheio de quenga Hahahaha Ora lá Milzão só Aqui, ó Só Uma rapidinha Bora Bora, caralho E as meninas chorando Mas depois Quem sofre São os homens É assim Os homens Quando terminam Curtem Desbanja Compra combo Fica lá aqui Estourando a champanhe Alegria Mas depois A mulher sofre Tudo que tem pra sofrer E o homem vai atrás Que vê que ela superou Aí, meu filho, ó Acabou pra você Nunca mais Homem sofre só depois Mulher no começo Os homens depois Essa é a lei da vida Não adianta você Não adianta você ficar aqui Sofrendo sozinha Se ele tá lá Em cascavel Agora Quando você tá aqui Sofrendo Ele tá lá Com a exe Cada um Vive da sua forma Eu quero Pensar Você pode, Eliseu Por favor Deixar eu Sozinha Um pouquinho Tá bom Oi, Eliseu Você tem que olhar pra ela E falar assim Vá pra puta Que pariu Minha filha Deixa sozinha Caralho Caralho Resente Você tá aqui Por minha causa Vai gravar sim Olha, olha Eliseu Não quer mais falar Não quer mais falar nada Ela tá bem, irmão E ela não te avisa Porque ela silenciou Cara, pior que Moleque Moleque Trata diferente Da menina Tipo Moleque Ele trata De uma forma E de outra Óbvio Cada um É cada um Tal Mas é diferente Dizem que o homem Sofre depois Que a mulher Sofre Depois Ela Aí o homem Trabalha O Caio Sabe bem Mano O Caio Sabe Mano Vocês acham Que A Gi Tá Sofrendo Agora Mas ela Vai Ou O contrário Ela vai Vai ficar Sofrendo A gente vai precisar Também Da ajuda De vocês É Então Você falou A gente vai precisar Da ajuda De vocês Apoiando Aí Pô Tô tentando Voltar A assistir JC Mas daí Olha o vídeo Que o cara Que o cara Que o cara Dei laxante Para amiga Falsa Cagar A chave Ah Vá Pra puta Que pariu Cara Como Como Que Eu Assisti Isso É O Principal Isso Mano Ela É Muito Eu juro Ela Muito Ligada Muito Ligada Nos comentários E tal Ela Tava Mega Animada Da galera Tipo Apoiando Então Sim Isso É Muito Importante Vocês Apoiarem Bastante Nos comentários Apoiando As mensagens Para ela E tudo Mais Porque Aí Pelo Menos Pelo Menos Essa Parte Assim Ela Fica Falar Para as Meninas Aconselhar Ela Nem Ficar Olhando Quanto Mais Procurar Mais Ela Vai Sofrer Ela Ela Pediu Para Me Sair Que Ela Não Queria Mais A Câmera E Tal Ela Quer Desabar Sério Que Clímax Tá Chorando Decepcionada Não Não Fica Vendo As Co Mas O que Eu posso Se Ela Quer Ver Se Se Pegar Mas É Tenso É Tenso Demais Gente Tem O que Fazer E Tem Outro Porém Ela O Bicho Pega Caralho Agora Agora GG Caralho Meu Deus Era Só Isso Que Faltava Agora Agora Vai Ser Animal Eu Falei Para Ela 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 Falou Que Ela Tirar Satisfação Agora Por que Ela Quer Tirar Satisfação Ela Acho Desnecessário Quem tem Que Tirar Satisfação É O Cassiano Né Que Não Pô Ele Tá Saindo De Corna Da História Como Fica Sua Situa Caciano Pô Eu sinto pena Porque o menino Parece ser gente boa Mas na internet Todo mundo vê ele Como chifrudo Cara É o Zanella Indo lá na casa dela Daí Agora é treta Por causa da Manu e Zanella E o menino Que namorado dela Como fica Pô Dá pena Cara Ele é um moleque Gente boa Já sei Ele vai falar Que isso vai ficar Pro vídeo Amanhã Às 11 horas Quer ver E falei E pronto Oh Desgraça Tamo Juntos Tchau